Eu procurei o Sebrae em 2010 porque, como todo micro e pequeno empresário, a gente precisa de uma orientação mais segura. Eu tinha várias ferramentas que hoje eu consigo trabalhar ela bem, porém, eu precisava de um apoio especializado para conseguir fazer o negócio decolar. O meu negócio não estava indo bem, então eu precisei do Sebrae para entrar nesse projeto de imersão para o meu negócio expandir. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com o Sebrae Ourinhos. O Empretec abriu a minha mente, ele descobriu o meu plano B, que até então eu não tinha o plano B. E o que ele fez? Ele me mostrou várias ferramentas, vários modos que você tem que trabalhar para você conseguir empreender melhor. O meu negócio hoje é pizza. Eu tenho uma empresa que se chama Pizza do Pedaço, eu tenho cinco equipes, faço pizza no Brasil inteiro. O meu negócio, ele vai muito além do que servir uma pizza no pedaço. Eu tenho uma embalagem personalizada que as pessoas usam e tal, só que o que eu percebi, o que o Empretec me mostrou? Não adianta eu ter uma massa boa, crocante, eu preciso ter clientes, eu preciso ter parceiros, eu preciso ter bons funcionários, treinados, com a cabeça voltada para o empreendedorismo. Foi aí que eu fui em busca do quê? De grandes parceiros. Então hoje eu tenho a Catupiry, hoje a Catupiry é patrocinadora, foi o primeiro grande parceiro da Pizza do Pedaço. Hoje nós temos a farinha Anaconda Premium, nossa pizza só é feita com essa farinha. Mas eu fui em busca, eu fui bem metódico, eu queria os parceiros no qual eu já acreditava e usava esse produto. Fui atrás da Harold, que é o chocolate, é um dos melhores chocolates e hoje ela nos patrocina. Mas eu precisava de um forno, então eu fui ver quem que era o melhor forno da América Latina. Chama Pietro Fornos Contínuos. Hoje ele é patrocinador meu. Ele foi parceiro primeiro, eu fiz uma festa para duas mil pessoas. Então eu falo assim, ah você serve só pizza? Sim, porém eu faço grandes eventos. Eu fiz uma festa para duas mil pessoas no qual o Pietro Fornos Contínuos foi meu parceiro. Hoje ele é meu patrocinador. Então isso daí teve uma mudança muito grande. Eu tenho também a Companhia do Sabor, que a gente atinge o público vegano. Então hoje a gente também tem eles como parceiro. E temos também a Goiabada da Val, da Indústria Val, que também é nosso patrocinador. Eu trabalho com produtos de qualidade, mas tudo isso eu só consegui porque eu fiz o Empretec em 2010. Continuei fazendo consultoria de marketing, consultoria financeira, administração. Eu fiz todo esse projeto até que eu montei o meu plano de negócio e o negócio decolou. Então sem o Empretec a pizza do pedaço não existiria. Até hoje, a cada 15 dias, no máximo, eu venho no Sebrae Ourinhos e vou lá, converso, trago meus projetos, mostro. O Empretec abriu a minha mente e mudou a minha vida. Hoje a pizza do pedaço só saiu do papel pela Empretec. Eu sou farmacêutico de formação. Deixei o meu negócio de 15 anos no Pão de Açúcar para trás do meu sonho. Todo mundo tem um sonho. Para esse sonho tornar realidade, passa o Empretec. O Empretec vai te dar uma visão melhor, vai te dar uma bagagem, você vai conseguir tirar do papel e fazer o seu negócio decolar. Empretec vai te dar uma visão melhor, vai te dar uma visão melhor, vai te dar uma visão melhor. Empretec vai te dar uma visão melhor, vai te dar uma visão melhor.